Nossa discussão continua sobre as sugestões, os atalhos mentais que ajudam nós, os fatores que ajudam nós em convencer outras pessoas. Nós vamos falar agora sobre o fator da colagem. O que é colagem? Colagem é um processo onde você cria uma vinculação emocional com uma outra coisa. A mesma coisa quando a mãe, quando ela encontra, na primeira vez, quando ela acabou de dar luz, ela recebe seu filho, ela está segurando seu filho, ela está querendo um colagem, um processo de vinculação mental entre ela e seu filho. Esse processo de colagem é muito importante porque você pode utilizar esse processo para convencer as pessoas. Você provavelmente já viu competições onde uma empresa faz uma competição entre todas as donas da casa para elas escreverem elogiando um produto X. Por exemplo, eles podem escrever porque o molho de tomate da empresa X é o melhor molho de tomate no mundo. Ou porque o molho de tomate dá um slogan que nós podemos usar na propaganda do molho de tomate. Ou dá para nós um slogan que pode ajudar nós na propaganda da detergente. E assim por diante. Você acha que as empresas que contratam, que fazem essa competição, esse concurso entre todas as donas da casa, você não acha que eles têm especialistas em marketing que podem achar um melhor slogan do que aquelas donas da casa? Por que eles fazem isso? A ideia é simples. Se você tem milhares de donas da casa escrevendo uma carta ou escrevendo um slogan elogiando o produto, eles estão naturalmente criando um vínculo mental entre a decisão de usar esse produto e o fato de que eles estão elogiando o produto. Essa é uma coisa super importante porque quando você declara sua posição em público, você vai ficar vinculado com esse declaração para longo tempo. Uma vez quando eu estudei no Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, quando eu estudei no universitário, nós tivemos uma competição de quem vai ser o presidente dos estudantes. Então, nós assistimos alguns candidatos. Um candidato foi, eu assisti no papo de eleição dele. Eu gostei dele. Falei, puxa, esse carro, eu vou votar para ele. No dia seguinte, eu assisti outro estudante fazendo papo de eleição. Então, o papo dele foi até melhor. Desde que eu já declarei para todo mundo que eu vou votar em outro estudante, eu gostei demais do segundo estudante, eu não sabia o que fazer. No fim, eu fiz o quê? Eu decidi de não decidir. Simplesmente, quando eu votei, votei para não escolher ele nem o outro. Esse foi um exemplo que, quando você declara a sua posição, você fica vinculado com essa posição. Muitas pessoas perdem muito dinheiro exatamente por esse compromisso mental que as pessoas fizeram com seus investimentos. Se você tem dois títulos de ações que você comprou na bolsa de valor, um título perde dinheiro, outro título, o preço dela está subindo. Você está ganhando dinheiro com ela. Qual título você vai vender? Muitas pessoas, em vez de vender o título que está perdendo dinheiro, eles assustinam, eles dizem, não, não, esse título está descendo, vamos ficar com ele, vamos ficar com ele um pouco mais. Eles acreditam que o valor vai subir e o valor não sobe. Por isso, tem um provérbio no inglês que diz, se o barco está afundando, para de rezar, pula. Isso é exatamente o que você tem que fazer para desvincular com o seu investimento. Agora, sabendo este fato que as pessoas vinculam com sua posição inicial, você pode usar este fato em seu favor. Vamos ver alguns exemplos como isto está sendo feito. Por exemplo, se você quer viajar para as férias, para viajar para Walt Disney World, ou você quer viajar para outra cidade no Brasil, em vez de dizer para sua esposa, ok, vamos viajar, vamos pegar um carro luxo, vamos pegar um, vamos pegar, vamos alugar um carro, vamos ficar no hotel cinco estrelas, vamos almoçar, vamos fazer tudo isso, em vez de tentar vender o pacote inteiro para sua esposa, que custa muito dinheiro, o que você vai fazer? Você faça para ela aceitar a ideia de viajar. Primeira coisa, faça para ela aceitar a ideia de viajar. Após aceitar a ideia de viajar, convença ela depois, olha, tem uma promoção nas aluguelas dos carros, vamos pegar um carro para aluguel, em vez de pegar meu carro. Então, você começa a dar uma mordida e começa a convencer ela sobre o carro. Depois, você começa a convencer ela, vender a ideia de, em vez de ficar no hotel de três estrelas, fica no hotel luxo de cinco estrelas, porque a diferença no preço é não tão alta. utilizando isso, você está convencendo sua esposa camada por camada. e você não convence sua esposa na ideia de uma vez só. Este, realmente, é a ideia atrás de sedução. Ou atrás de, se você pensa sobre sedução, o que é sedução? Sedução, você convence a outra pessoa de aceitar uma posição, quando ela aceita, quando aquela pessoa aceita esta posição, você aumenta, você apresenta outra ideia, para ela tentar convencer aquela pessoa como o próximo ideia, e a próxima ideia, e a próxima ideia. Adicionado camada por camada, camada por camada, ideia por ideia, até você conseguir convencer a pessoa totalmente. Se você pensa sobre crimes, crimes, se você quer convencer alguém de cometer crimes, como as pessoas convencem as pessoas de cometer crimes? Simples, eles convencem as pessoas de pegar uma posição sobre o crime, e depois eles convencem a fazer, em vez de roubar um banco, vamos apenas roubar uma coisa pequena. Quando a pessoa consegue roubar uma coisa pequena, a chefe da quadrilha fala, ok, em vez de, olha, desde que você roubou, você é ladrão, de qualquer maneira você é ladrão, então vamos roubar um banco, a mesma coisa. Essa é a ideia, vendendo coisas, ou convencendo pessoas camada por camada. Seitas religiosas também utilizam esse mesmo método. Eles no início, vendem você na primeira camada, eles criam regras, que você promete de aceitar, após de prometer de aceitar, eles adicionam mais e mais e mais regras, camada por camada, até que você fica vinculado com a ideia, se tornando pessoa totalmente comprometida, como aquela seita religiosa. Então, cuida com isso, porque as pessoas estão fazendo um compromisso mental, sabe quando o compromisso mental está sendo feito, quando as pessoas estão convencendo você. Vamos ver como os vendedores utilizam esse compromisso mental para enganar você. Vamos dizer que você entrou em uma concessionária para comprar um carro. Você negociou com o vendedor, você chegou em um preço de 15 mil reais, e o vendedor, você está pronto para assinar e fechar o negócio, o vendedor fala, ok, tudo bem, eu vou levar a sua proposta para o meu gerente, e uma coisa oficial apenas para carimbar este contrato. Então, ele sai, ele sai, alguns minutos ele volta com o seu gerente, e o gerente fala para você, olha, o vendedor que você falou, ele está apontando para aquele vendedor, esse vendedor parece um pouco embaraçado, ele fala, ok, aquele vendedor que vendeu para você o carro, ele aparentemente não sabia que o carro que nós vendemos para você custa 15 mil reais. Você não espera que nós vendemos este carro para você para apenas 15 mil reais, nós não vamos ganhar nada. Então, eles convencem você de aumentar o preço para 15 mil e 400 reais. Quando chega o ponto da hora de assinar o contrato, você concordou de pagar esse 15 mil e 400 reais, ele fala para você, ok, só um segundo, deixa eu apenas receber uma autorização do gerente, do meu gerente. Então, ele está saindo, ele volta novamente com outro gerente, e este outro gerente fala, olha, infelizmente eu não posso fazer isso, você tem que subir de 15 mil e 400 para 15 mil e 500. Então, o que eles fazem realmente? Eles estão colocando, ele está fechando você, ou ele está vendendo para você o carro, camada por camada. Em vez de você ser vinculado com a posição inicial de 15 mil reais, eles vinculam você com 15 mil e 400 e depois 15 mil e 500. Fazendo isso, você já está... Por que isso funciona? Porque quando você estava pronto de assinar o contrato, você mentalmente estava dirigindo este carro. Você estava mentalmente já desfrutando a sensação de sair, e desfrutar, e ostentar este carro. Mas neste ponto, neste ponto que você está super fraco, eles voltam tentando adicionar um pouco mais no preço. A propósito, talvez você não saiba, mas existe uma maneira de colocar o preço na fatura de 15 mil reais, que a concessionária comprou o carro para 15 mil reais, e vender para você para 15 mil reais, e ainda ganha dinheiro. Porque existem concessionários que recebem bônus das fábricas quando eles vendem o carro. Bônus que eles recebem após a venda do carro. Neste forma, eles sempre ganham dinheiro. Então, vamos ver aqui mais um exemplo onde este método de fechar e convencer pessoas camada por camada funciona. Eu vi isso novamente nos Estados Unidos. Novamente no exemplo de sangue. Você lembra aquele exemplo de sangue com meu amigo? Vamos ver outro exemplo de doação de sangue. Vamos dizer que você está andando no shopping e uma pessoa que é funcionário do hospital aproxima você e fala para você o seguinte. Senhor, nós estamos colecionando assinaturas para receber apoio e ajuda do governo para o nosso banco de sangue do hospital. Você se importa de assinar apoiando a nossa causa? Então você fala, claro, uma causa boa, parece uma causa justa, mas vou assinar. Quando você termina de assinar, a pessoa continua falando o seguinte para você. Desde que o senhor assina e se sente tão forte sobre esta causa, nossa causa, o senhor se importa de nos ajudar e doar um pouco de sangue? Temos aqui uma estação no fim do corredor. Ele acompanha você e você acaba doando sangue. Este é um exemplo também de fechar você camada por camada. O primeiro passo, eles pedem que você faça uma coisa super fácil. O segundo passo, eles pedem, quando você já fez compromisso, eles pedem a próxima coisa, que é um pouco mais difícil, mas desde que você já fez compromisso mental, vai ser mais fácil para você fazer. Então, se você quer convencer alguém de fazer alguma coisa, apesar do fato que você sabe que ele vai dizer não, faça que ele concorda com uma coisa pequena, uma coisa sem consequência. Quando ele concorda com essa coisa, adiciona mais uma coisa e mais uma coisa, e você vai ver que você no fim vai ter sucesso. Esse elemento de compromisso mental é um elemento que você encontra também na área de vendas, na área de negociação. Como isso funciona? Por exemplo, você entrou para comprar carro. Você entrou na concessionária para comprar um carro. Usualmente, nos Estados Unidos, como eles vendem carro? Eles vendem carro para você nua. Eles vendem carro sem nada. Você recebe carro sem rádio, sem tapete, sem antena automática, sem muitas extras. Então, quando você entra e você quer comprar o carro, eles vendem para você um carro básico sem nada. Quando você concordou, sim, eu vou comprar um carro hoje. Eu vou comprar um carro deste concessionário. Eu vou comprar um carro deste vendedor. Eu vou comprar este modelo. Quando você já decidiu, Você já fez este compromisso mental. Agora, o vendedor pode adicionar aquelas extras. Ele vai adicionar rádio, CD, antena automática, luzes especiais, qualquer outra coisa que ele pode adicionar para aumentar bastante os lucros deles. Na realidade, eles ganham mais naquelas adições do que quando eles vendem um carro para você. Este elemento é chamado de beliscar. O vendedor belisca, mas pede um pouco mais após que você decidiu de comprar uma coisa. A mesma coisa acontece quando você entrou na loja para comprar sapatos. No instante que você decidiu, sim, eu vou comprar sapatos aqui, agora, o vendedor pode vender para você as meias. Ou quando você decidiu de comprar uma máquina de xerox. Neste ponto, o vendedor vai tentar dizer para você por que você não recebe também nosso contrato de serviço anual. Em vez de você preocupar sobre se a máquina quebra ou não, você vai ter um serviço automático que você assina agora e você recebe isso para o humano. Agora, você tem mais chance de vender isso, o vendedor tem mais chance de vender isso após que você decidiu de comprar do que no início. Então, lembre-se de uma coisa, quando você quer convencer alguém, sempre comece a fechá-lo camada por camada. Sempre tenta fazer que a pessoa concorde com você sobre uma coisa pequena, sem consequência. Depois, adicione mais uma coisa e depois você vai obter sucesso. Este mesmo elemento, os interrogadores, durante a guerra da Coreia, conseguiam convencer os americanos de fazer coisas estranhas. Segundo a pesquisa de Dr. Edgar Schein, que gastou anos pesquisando e investigando os métodos de investigação e métodos de interrogação que os chineses usaram contra os americanos durante o conflito na Coreia, ele percebeu que muitos americanos colaboraram com os chineses. Uma coisa que quase nunca aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu com muita frequência durante o conflito na Coreia. Muitos americanos assinavam petições, assinavam declarações que condenaram a guerra que pareciam tão pro-comunista que na forma até engraçada. Como os chineses conseguiam fazer isso com os americanos? O método que eles usavam foi o mesmo método de criar, de convencer pessoas camada por camada. Por exemplo, eles pegavam um prisioneiro, os prisioneiros a propósito tenham uma permissão de dizer apenas seu nome, o ranking dele e também seu número do soldado. Só isso que o prisioneiro pode divulgar para os chineses. Após de fazer isso, os chineses, o que eles fizeram? Eles falavam com os prisioneiros, eles fizeram que os prisioneiros concordaram que, por exemplo, que não tudo no oeste, não tudo no mundo ocidental é perfeito. Uma coisa realmente, você sabe uma coisa que é totalmente perfeita? Sim. Então, o que aconteceu? Eles convenceram, eles fizeram que os prisioneiros concordaram de dizer que não tudo no mundo ocidental é perfeito. Depois de fazer isso, os chineses, interrogadores chineses, fizeram que os prisioneiros pediam que os prisioneiros elaborassem mais. Por que eles diziam isso? Por que você falou que não tudo no mundo ocidental é perfeito? Ou por que você falou, por que você acha que não existe um problema de desemprego nos países comunistas? Fazendo isso, passo a passo, eles conseguiam construir camada por camada argumentos que fizeram que os americanos no fim assinavam petições e colaboravam totalmente com os chineses. Uma coisa estranha, mas esse é um exemplo de utilizar o método de convencer pessoas camadas por camadas. então a regra é bem simples, se você quer convencer alguém, você tem que fazer que a pessoa concorda com você sobre uma coisa tão inconsequente e depois continuar construir em cima desta declaração outra coisa e outra coisa porque a pessoa já fez compromisso mental com aquela posição. fazendo isso você pode atingir um nível que atingir ou inverter totalmente a posição da outra pessoa. Então quando alguém está falando para você não, não, absolutamente não, você não vai dizer puxa, não tem chance aqui. Em vez de dizer isso, você vai dizer que interessante posição de início. Vamos ver o que nós podemos fazer. Essa deve ser a sua atitude. Construir camada por camada. Mais uma coisa que você pode fazer com este compromisso mental é dar elogios e controlar pessoas com seus elogios. Controlar o comportamento das pessoas utilizando elogios. Por exemplo, se você falou para os alunos, esses alunos são excelentes alunos, são alunos que sempre fazem seus lições da casa, o que vai acontecer, naturalmente os alunos vão fazer, mais alunos vão fazer lições da casa. Se você falou para seus filhos, olha, vocês são filhos muito bons, vocês sempre são organizados, os filhos vão tentar ficar organizados. Se você falou para uma pessoa, você é uma pessoa super honesta, eu acredito muito em você, o fato que você falou para ela que você é uma pessoa honesta, e eu acredito em você, ela fez um compromisso mental com você, ela vai ficar honesta com você, ela não vai tentar enganar você. Todos são exemplos de elogios que você pode dar para controlar o comportamento das pessoas. Uma pesquisa interessante, que foi feita em uma universidade nos Estados Unidos, demonstrou como os elogios podem modificar comportamento. Num grupo de estudantes recebeu uma tarefa de dar elogios para todas as mulheres na escola. Não elogios ela tem que dizer para a mulher, olha, esse cor azul parece excelente em você, excelente esse cor azul. Apenas dando elogios sobre isso, a taxa de mulheres com vestidos azuis aumentou bastante, aumentou mais de 40% em uma semana. Por outro lado, falando para eles fizeram a mesma coisa com cor vermelha, eles fizeram a mesma coisa com várias cores e o mesmo resultado seguiu. Sempre quando você elogiou uma coisa, as pessoas tentaram aderir naquele elogio porque eles fizeram um compromisso mental com aquele elogio. Então, lembra-se esta regra de compromisso mental, usa esta regra quando você pode, lembra-se que quando alguém está dizendo não para você, esse não é uma coisa simplesmente temporária e você pode construir. Tenta que a pessoa concorda com uma coisa, coisa simples, e depois comece a construir em cima disso camada por camada. Você vai ter sucesso no fim. o próximo elemento que nós vamos falar chamado elemento de punição e premiar. esse elemento é super importante e também serve para nós como atalho mental e um daqueles sugestões que eu falei para você que distorce a percepção de você. Vamos ver como esse elemento está funcionando. Em primeiro lugar vamos falar sobre o poder de premiar. O poder de premiar é um poder tão forte que você pode ver a aplicação deste poder em muitos campos. Um filho faz negócio ou fecha negócio com a mãe dele concordando de limpar seu quarto se ela leva ele para McDonald's. Ou um vendedor trabalha extra para conseguir uma promoção. Ou um vendedor ganha um bônus extra quando ele consegue chegar a um nível de vendas específica. Ou no nível internacional Estados Unidos está premiando países que cooperam com Estados Unidos e punindo países que não cooperam com Estados Unidos. Esta força de premiar funciona em todo lugar. Você pode ver que a pessoa está trabalhando. Você, por exemplo, sai para trabalhar porque no fim do mês você sabe que você vai receber um salário. este vai ser seu prêmio. E assim por diante. Então, claro que você pode convencer as pessoas se você oferece para ele um prêmio no fim. Então, qual o problema com isso? Então, vamos simplesmente esquecer esse curso de persuasão. Vamos simplesmente dar prêmio para premiar qualquer comportamento positivo em nosso favor. Simples, não é? Qual o problema com isso? O problema é simples. Se você faz isso existem dois problemas principais com o poder de premiar. O primeiro problema é óbvio. Se você dá prêmio para qualquer pessoa com qualquer comportamento positivo, esse no fim de contas vai custar para você muito. Então, esse é muito difícil. O segundo problema é que os efeitos do seu prêmio diminuem com o tempo. Vamos ver um exemplo. vamos dizer que você tem um porteiro que trabalha no seu prédio e cada vez que você entra no seu garagem você dá para ele o gorjeto para estacionar seu carro. Na primeira semana quando você chegou no prédio você deu para ele o gorjeto de dois reais ele ficou tão feliz tão feliz que ele quando você chega ele abre a porta para você ele ajuda você a carregar as coisas para casa ele é super gentil. mas com o tempo você percebeu que na primeira semana ele está comportando assim na segunda semana ele simplesmente parou de comportar assim ele não faz tudo do coração com toda vontade. Esse é um exemplo da força do poder de premiar dos efeitos do poder de premiar que diminuem com o tempo. O terceiro problema com o poder de premiar é na percepção do prêmio. eu estou falando sobre vamos dizer que você é um vendedor e quando você vende seu produto você se sente que você é a pessoa que está premiando seu cliente ou seu cliente é a pessoa que está premiando você com a venda. Então quem está recebendo o prêmio aqui? Isso é importante porque muitas pessoas muitos vendedores eles têm tanto medo que eles acabando dando a impressão que o cliente está premiando os vendedores quando ele decide comprar deles. Então isso é importante porque quando você cria essa impressão você cria exatamente você acaba dando descontos desnecessariamente e você acaba perdendo dinheiro. Então excelentes vendedores sabem como compensar esta regra de percepção quando eles vendem seus produtos eles pensam mentalmente aquele cliente realmente precisava do meu produto ele realmente precisava do meu serviço eu estou premiando meu cliente não meu cliente está me premiando ele está afirmando isso na mente pensando assim ele também transmite esse pensamento para outras pessoas que eles são pessoas que estão premiando o cliente e não vice-versa então para resumir o poder de premiar é muito forte acontece em todo nosso redor o problema com o poder de premiar é que primeiro é muito caro segundo segundo os efeitos do premio diminuem com o tempo e terceiro a percepção de quem é premiando também é importante nossa discussão sobre o poder de premiar e punir continua no outro lado da fita até já